Música Na quinta-feira da semana passada, dia 19 de abril, seu José Garcia completou 107 anos e desde 1941 descobriu que tinha ranceníase. Abandonado pela família, ele foi deixado no Hospital São Julião, onde vive até hoje. Seu gavião, como é conhecido, superou a doença, o preconceito, vive feliz e tranquilo, um hospital que se tornou um lar. É mais uma história de vida registrada pelas câmeras do MS Record. Vale a pena conferir. Música Estamos em um dos maiores centros de referência para o tratamento da ranceníase da América Latina. Música É aqui que vamos encontrar nosso personagem cheio de vida. E quanta vida! Música Aqui na porta do alojamento, olha só o que a gente já encontra, um cartaz. Parabéns, 107 anos. Sinal de que teve festa aqui, de alguém que já atravessou mais de um século. Nós estamos falando do seu José Garcia. Ele que mora aqui no Hospital São Julião há 71 anos. Chegou quando tinha 36. E é aqui que nós vamos encontrá-lo descansando na sombra, embaixo dessas árvores. Olha aqui, olha só na camiseta dele. Parabéns, querido Zé. 105 anos. Ou seja, há dois anos eles já tinham comemorado também, feito uma festa. E olha só, até o balãozinho aqui atrás sobrou. Olha só, ou seja, a festa aqui foi boa. A simpatia do seu gavião contrasta com sua história de vida. Ele foi o sexto paciente do hospital. Hoje é o mais antigo. Chegou aqui em 1941, depois de descobrir que tinha ranceníase e de ser abandonado pela família. Ele estava engraxando o sapato de um médico e esse médico observou as mãos inchadas, manchas na pele, alguma coisa. E pediu que ele procurasse o médico, levou ele para que procurasse o hospital, fizesse o exame, fez o exame e detectou a doença. O hospital, hoje transformado em uma unidade moderna por voluntários italianos, era na verdade uma colônia de doentes. Um leprosário, como se dizia à época. A doença estigmatizava o paciente. A família de seu gavião rejeitou até o dinheiro que ele tinha, com medo de que fossem contaminados. É, pode levantar. Vai sozinho. Seu gavião resistiu não só à doença, superou o preconceito e o abandono. No carrinho? É, vamos lá para o quarto. Brincalhão, quando questionado, não esconde a origem do apelido, revelada pelos funcionários do hospital. Ele é todo dia feliz, todo dia alegre, brincalhão e honra o nome de gavião, porque realmente ele, quando ele vê as meninas, ele fica bastante alegre, bastante satisfeito, que é a brincadeira que faz com ele. Com 107 anos, saudável, diz ele que a saúde e essa longevidade vem dos ovos crus, que ele toma dois ovos crus toda manhã, ele faz questão de mostrar aos ovos que esse é o segredo. E é ele mesmo quem guarda os ovos na geladeira. Mesmo estando sempre supervisionado, seu gavião é independente. Realmente é um exemplo de vida nesses 107 anos, passando por tudo que ele passou, e com essa felicidade é um exemplo para todos nós. Que venham, então, mais anos de vida. Parabéns ao seu José, pelos 107 anos, e em meio a tantos personagens da vida real, como o seu gavião do Hospital São Julião, aproveitamos o momento para lembrar de duas pessoas, dois adolescentes, dois meninos que têm lutado muito pela vida. Enquanto alguns desperdiçam a vida com o menosprezo e inconsequência, Johnny Lucas e Vitor Hugo só querem uma chance. Há semanas a história de Vitor tem sido contada e recontada aqui no MS Record. Ele tem leucemia e precisa encontrar um doador compatível. Você pode ajudar. Vá até um hospital mais próximo ou ao Emossu e cadastre-se no banco de medula óssea. Johnny, esse outro adolescente aqui da capital, já encontrou um doador. Mas antes do transplante, precisa fazer quatro sessões de químio, com medicamento caro, que não está disponível na casa de saúde. Aí, é o poder público que tem obrigação de se mexer, porque para pessoas na situação de Johnny, um dia de espera significa muito. E antes que a segunda-feira termine, pense nessas duas histórias, anime-se a se tornar um doador de medula e valorize cada momento de sua vida. O MS Record de hoje fica por aqui. Fique agora com o Record Rural. TV MS Record, o melhor jornalismo do Estado.